A Enel tem uma grande variedade de joias, óculos, relógios e os preços estão ótimos. Nós estamos dividindo em 10 vezes e eu gostaria que as pessoas fizessem uma visita para nós para realmente comprovar que os nossos preços estão bons e a mercadoria está muito linda. Legenda por Sônia Ruberti